Eu vou voar até te alcançar A proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a Palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso Momento de Proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião na direção do Padre João Aurélio. Olá meu irmão e minha irmã, você que acompanha o GeoemFoco, eu sou o Padre João Aurélio aqui da Paróquia São Sebastião em Palmeiras de Goiás e esse é o nosso encontro com a Palavra de Deus, proximidade. Todos os domingos, partilhando a Palavra de Deus, sempre com aquele objetivo muito simples, que nós sejamos mais próximos da Palavra de Deus. Porque nos encontrando com a Palavra, nos encontramos com o próprio Cristo. E eu convido então você a rezar nesse domingo, meditando a Palavra de Deus, partilhando essa mensagem, enviando para outras pessoas, compartilhando, proclamando assim a Palavra de Deus também nas redes sociais, em tantos outros lugares. Espero que essa Palavra de Deus que nós vamos partilhar hoje seja sinal de paz, de alegria e te ajude no seu dia a dia a seguir Cristo com mais fidelidade. Hoje nós celebramos o 18º Domingo do Tempo Comum e nós vamos meditar o Evangelho de João, é o capítulo 6, dos versículos de 24 a 35. João, capítulo 6, de 24 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos pelo alimento que se perde, mas esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu ser. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comerão maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, então continuamos nesses dias a meditação sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, que nos traz esse sinal do pão da vida. Jesus, o pão da vida. Eis então uma primeira pergunta que todos podemos fazer a nós mesmos. Por que procuramos o Senhor? Por que você procura a pessoa de Jesus Cristo? Por que você procura o Senhor? Por que procura o Senhor? Quais são as motivações da minha fé, da nossa fé? Quais as razões da nossa fé? Precisamos discernir isto, porque entre as muitas tentações, há uma que poderíamos definir uma tentação à idolatria. É o que nos leva a procurar Deus para o nosso próprio uso, querer Deus para as nossas necessidades, para resolver os meus problemas, para obter dele o que nós não podemos obter por nós mesmos, por interesse. Quantas pessoas por aí afora estão sempre querendo que Deus resolva os seus problemas ou que Deus lhes dê alguma coisa material ou o que eles acham mais importante. Mas desta forma, a fé permanece superficial, é uma fé fraca, é uma fé que está rasa. E até, se me é permitido dizer, a fé permanece milagreira. É uma fé só de milagres. Procuramos Deus para nos alimentarmos e depois esquecemos dele quando estamos satisfeitos. Quantas pessoas são assim, procuram Deus nas horas de necessidade, procuram a Deus nas horas que estão precisando e depois que foram atendidos vão embora, somem. Acontece muito isso em qualquer igreja, em qualquer lugar. Pois é assim, esquecemos dele quando estamos satisfeitos. Uma segunda pergunta pode também nos ajudar. Aquela que a multidão faz a Jesus. O que devemos fazer para executar as obras de Deus? O que nós podemos fazer para executar as obras de Deus? Jesus indica o caminho. Responde que a obra de Deus é acolher aquele que o Pai enviou. Ou seja, acolher a Ele, acolher Jesus. Então eu te pergunto, você acolhe Jesus na sua vida? Você recebe Jesus no seu dia a dia, na sua história? Não significa acrescentar práticas religiosas, nem observar preceitos especiais, nem observar preceitos e normas eclesiais, mas acolher Jesus. Acolhê-Lo na vida, viver uma história de amor com Ele, um relacionamento, uma proximidade. mas acolhê-Lo na sua história, no seu dia a dia, Ele purificará a nossa fé. Sozinhos, meus irmãos, não somos capazes, mas o Senhor deseja uma relação de amor conosco. Antes das coisas que recebemos e fazemos, existe Ele para ser amado. Portanto, nos lembremos disso. Antes de tudo, amar a pessoa de Jesus Cristo, gostar dEle, ter proximidade com Ele. Espero que o Evangelho de hoje possa te ajudar, te ajudar a entender e a compreender as razões pela qual você busca a pessoa de Jesus, mas também que o Evangelho te ajude a acolher Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Agradeço a você que nos acompanha, peço que você curta, compartilhe essa mensagem, mas sobretudo que você possa rezar e meditar essa palavra hoje ou durante toda a semana. Deixo aqui a minha oração, a minha bênção, o meu abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.